Oi oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Espero que vocês gostem, sou a Elaine Lima do canal Elaine Lima e é um prazer ter vocês aqui comigo Então gente ó, vou aproveitar que meu neto acabou de dormir, como vocês sabem né Eu tomo conta dele para minha filha estar trabalhando, ele acabou de dormir Deixa eu ver a câmera para vocês verem, são 9 horas da manhã Então gente, é 9 horas da manhã, ele está dormindo também, ele acordou gente, era 6 horas em ponto Acordou cedo, 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 agora já dormiu, vou aproveitar que ele dormiu e vou fazer minhas coisas Chá e leva almoço, Vivi não leva né, Vivi vem almoçar em casa Aí eu vou fazer o que? Hoje eu vou ter que fazer almoço, que não tem comida pronta Tem aqui, isso é uma panela pura de carne, que eu fiz carne ontem, só tem um pedacinho de carne aqui, de bife né E um pouco de feijão temperado Mas eu vou estar fazendo aqui gente, eu vou varrer a casa, vou passar um paninho Não vou mostrar com todos os detalhes para vocês, mas vou varrer a casa, vou passar um paninho E vou fazer gente, um feijão andu, vou virar a câmera aqui Aqui gente, eu vou estar fazendo esse feijão andu, guando né A gente aqui no Rio de Janeiro conhece como guando Mas tem lugares aí gente, que conhecem como andu Né, ó, tá congelado Então gente, tá congelado Eu vou fazer esse feijão Com linguiça calabresa Vocês vão acompanhar tudinho aí meu almoço simples Aqui é um bife, vou até botar água gente Porque é pro almoço, já é 9 horas da manhã Eu esqueci de tirar mais cedo Faz parte né gente, as vezes a gente esquece mesmo Aí vou deixar aqui Com água assim, já já ele descongela Eu já lavei aqui os copinhos do café da manhã Coloquei aqui um paninho para poder escorrer Aqui já coloquei as cadeiras para cima né Para poder varrer também, aqui é minha garrafinha de água O fogão também já tá limpo gente, já limpei o fogão Aqui já organizei também Então vou colocar meu andu no fogo E vou começar os trabalhos do dia hoje Espero que vocês gostem Coloquei gente, vocês aí no meu mini tripézinho Agora vou mostrar o feijão andu gente, o guando Já tá lavado né, que eu congelei ele já lavado Mas vou dar outra lavada nele Para poder tá cozinhando Eu vou lavar aqui gente, depois eu volto com vocês Esqueci gente, de mostrar para vocês essa panela aqui de pressão Que minha filha Shai me deu Eu já usei ela umas duas vezes gente Tava precisando de uma panela dessa Né E ela pegou e me deu É de 4 litros Agora gente, eu tô querendo uma daquela menorzinha Daquela pequenininha assim, não tem? Pequenininha Só para fazer carne Minha filha me deu essa panela aqui Então gente, ó Já lavei Tá aqui lavadinho Botei no fogo Esse andu gente Meu esposo pegou lá na lagoa de Jucutunaíba Lagoa de Jucutunaíba Com o amigo dele Gente, e lembrando Que cada um tem um jeito de fazer Né Esse aqui é o meu jeito de fazer Vou deixar ele cozinhar E depois eu vou temperar ele junto com vocês Hoje para temperar esse feijão andu Eu só tenho essa linguiça calabresa, né Linguiça calabresa Eu vou temperar com ela E vocês vão acompanhar Tudo aí Agora só vou deixar cozinhando assim E vou arrumar a casa, gente Vou varrer essa casa e passar um paninho Coloquei, ó Coloquei a pressão Vai ficar cozinhando aí Gente, esqueci de colocar uma folhinha de louro Abrindo aqui a panela E vou colocar uma folhinha de louro E também, gente Ó, tem uma sacola de louro aqui Eu não vou gravar vocês Gravar para vocês Passa a passo Deu organizando a casa Porque eu vou organizar rápido, né, gente Aproveitar que Gael está dormindo Aproveitar que Gael está dormindo Para poder organizar a casa Aí vou virar a câmera Vou mostrar para vocês Como a casa está Aí vou arrumar Quando a casa Botei aqui, gente, o louro Aí quando a casa estiver arrumadinha Eu volto E mostro para vocês Para ver como que Está limpinha Está combinado assim Porque eu não vou gravar totalmente Deixa eu fechar a panela aqui Fechei Então, gente Eu não vou gravar o passo a passo Porque vai dar trabalho E vai demorar Tem que aproveitar que Gael está dormindo Para poder arrumar a casa Porque eu também tenho que dar Uma limpezinha rápida No banheiro Então, se eu gravar Vai ficar complicado Para mim Porque agora, gente Já vai dar 10 horas, né Então, vou virar a câmera Para vocês verem Como que está Quando eu terminar tudo Volto aqui E mostro para vocês Então, gente Está assim, ó Locinha aqui na pia Escadeira aqui em cima Deixa eu acender a luz aqui A sala como que está, ó Sofá bagunçado Está bem Desorganizado Olha como esse ventilador Está sujo Hoje eu vou pedir vitor Para poder desmontar ele E lavar Então, está assim Aí, quando a casa estiver toda limpa Depois que eu terminar Eu venho aqui E mostro para vocês Tem que aproveitar Que Gael está dormindo Para poder Arrumar a casa Então, está assim, ó Tem que tirar o lixinho ali Que eu não tirei ainda Entendeu, gente? Então, está assim Aí, depois Quando estiver toda arrumadinha Venho aqui E mostro para vocês Gente Agora já é 10h23 da manhã Terminei de arrumar a casa agora Vitor acabou de chegar da escola Chegou cedo Chegou agora mesmo 10h23 da manhã Arrumei a casa toda Já estou começando a ajeitar o almoço aqui E vou virar a câmera Para vocês verem Que a casa está bem limpinha Aí, gente, ó Coloquei uma farofinha Que eu faço Nem foi eu que fiz Foi chai Aí está aqui na vasilhinha de plástico Então, assim, ó Já desliguei o fogo aqui Do bando Aí, aqui, já piquei a linguiça calabresa Tomate Pimentão E cebola Para poder temperar o guando Eu vou fazer arroz O chão está limpinho Aqui está tudo limpinho Vitor, como chegou da escola agora Já colocou a mochila aí Então, está tudo limpinho Gael está dormindo ainda O banheiro está lavadinho Limpei tudo Troquei o lixinho Então, está tudo limpinho Casa bem limpinha, gente Limpa e cheirosa Aí, Vitor Chegou agora da escola E vai lavar o carro Ó, gente Já está cozido, ó Bom E vai lavar o carro 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 . 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 Então, gente, eu coloquei aqui a calabresa para poder dar uma fritada. Depois que estiver frita, eu vou colocar o alho, gente. Aí, coloco o alho, a cebola, o pimento. Aí, vocês acompanham aí. A carne está aqui descongelando. E é isso. Vou colocar só um fiozinho de óleo, porque a linguiça calabresa já cria muito óleo. Então, vou colocar só um fiozinho de óleo mesmo para poder fritar. Colocar o alho. E agora, vou colocar a cebola. Aí, eu deixo, gente, dar uma fritadinha, eu coloco o tomate e o pimentão. Já deu uma fritadinha, gente. Agora sim, eu coloco o pimentão e o tomate. Vou colocar um pouquinho de pimenta com cominho. Açafrão. E hoje, vou colocar um sazão. Não sou de usar sazão, não, mas hoje eu estou colocando. E tenho vontade de colocar. Prontinho, gente. Agora, eu vou jogar o feijão. E aí, eu vou jogar o feijão. Vou colocar um pouquinho de sal, gente. Não coloquei sal nenhum ainda. Agora, gente, só deixar o feijão andu, né? Quando engrossar o caldo. Lembrando que eu fiz só com linguiça calabresa, porque aqui só tem linguiça calabresa. Mas eu gosto de colocar carne seca, carne de charque, né? Toicinho, bacon. Como não tem, só fiz mesmo com a calabresa. Fiz com o que tem em casa. Mas tá bem bonito, ó. Agora, deixar engrossar o caldo. Viviane, gente, não come esse feijão. Aí, como ela não come esse feijão, tem um pouquinho de feijão aqui, ó. Que dá pra ela almoçar. Aí, na janta, eu tempero mais do feijão preto. O arroz aqui tá pronto. Agora, só vou temperar o bife pra poder frutar. E deixar esse feijão ferver. Olha quem acordou, pessoal. Olha quem acordou. Onze, doze da manhã, gente. O bebê acordou. Agora, só vou temperar o bife, gente. Botar pra frutar. E dar banho em Gael. Porque já é onze, doze. Olha a cara amarrada. Porque já é onze, doze. Viviane chega em casa meio de quarenta pra poder almoçar. Aí, vou temperar o bife. E dou banhozinho nele. Gael, eu botei aqui no chão. Não vou mostrar direito, porque já tirei a blusa que ele tá. Porque tá calor. Meu andu, gente, ó. Que maravilha. O tal do grossinho. Gostoso. Ó. Já tem essa baguncinha aqui, ó. Pra mim poder lavar. Mas, primeiro, eu vou temperar o bife pra poder frutar. Aí, eu frito. Aí, fica esfriando. Quando eu vi chegar, a comida não vai estar tão quente. Então, gente, ó. Já terminei o almoço. Já dei banho aqui no meu amor, ó. Coloquei uma brusinha fresquinha. Tá só de fralda. Deixei o cabelinho dele pra trás. Tá aqui no colo da vovó. E vou lhe mostrar pra vocês o almoço. Fica aqui rapidinho, amor. Vovó, rapidinho, tá? Terminei o almoço. Vou virar a câmera pra vocês verem. É onze e quarenta da manhã. E terminei de fazer almoço, gente. Terminei de fazer almoço. Cuidei de Gael. Olha o controle. Desce daqui, menino. Se estraga. Vou virar a câmera, gente. Pra vocês verem. E tá aqui, gente. Arroz fresquinho. E fervi já o feijão que tinha aqui pra Vivi poder almoçar. Porque Vivi não gosta de comer aguando. Tá bem cheiroso, gente. Tá bem temperadinho. Tá uma delícia. E também já frutei a carne pra gente poder almoçar. Então esse vai ser nosso almocinho de hoje. Gente, não tem salada. Tem salada porque eu não fiz. Eu fiquei com preguiça. Então esse aqui vai ser nosso almoço de hoje. Gente, eu vou comer agora. Gael já comeu. Vivi chegou pra almoçar. Tá ali, ó. Vitor colocou a dele. Agora eu vou colocar a minha. Vitor tá aqui fazendo um suco. Né, Vitor? Vou colocar meu almoço. Aí, gente, ó. Meu almocinho de hoje. Vai colocar mais feijão? Tá bom? Bota o prato aqui. Tá bom? Tá bom? Senta aí, Gael, pra comer. Senta aí, pra comer. E tira de novo. Tira, Gael. Bom, gente, agora eu vou almoçar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Agora, gente, eu vou almoçar. Já tinha lavado aquela louça que ficou aqui, né? A panela de pressão. Tá até ali em cima, ó. Agora já tem a louça aqui do almoço, né? Mas daqui a pouco eu lavo. Aqui meu suco. E vou lá almoçar. Então, gente, ó. Já terminei de almoçar. Vivi já almoçou. Já foi pro trabalho. Eu vou lavar aqui a louça do almoço. E olha onde a Gael tá. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Olha, gente, esse menino tá atrás da bicicleta. Olha. Olha aí, senhor. Olha onde ele tá. Ó. Deixa eu tirar ele dali pra poder começar a lavar esse monte. Monte não, né, gente? A louça do almoço. Tem a panela do arroz. Panela do arroz. Panela da carne. Aqui o feijão. E uns pratinhos. Será que eu tenho que guardar? Gente, a gente tem que agradecer a Deus pelo alimento, né, gente? Tem que agradecer. Olha, ele tá rindo. Olha aí, senhor. Olha aí, senhor. Você sai daí. Você sai daí. Aí te machuca. Não pode. A vovó vai lavar a louça. Como que eu vou lavar a louça com você aí? Eu vou ficar preocupada? A bicicleta tomba em cima de você. Hã? Tanto brinquedo que você tem, Gael? Tanto brinquedo que você tem, Gael Lucas? Olha, gente. Olha onde ele quer brincar, gente. Com bicicleta. Com bicicleta. Tirou a corrente da bicicleta pra ficar rodando. Né? Então deixa lá, gente, lavar a louça. Então, gente, ó. Depois daquela hora que eu vou te pegar, eu queria lavar a louça. Não lavei a louça ainda. Agora já é 2h40. 2h40 da tarde, né? Já dei outro banho nele. Tá aqui, ó. Tem camisa. Tá cheio de tal. Dei outro banho nele. Já dei o danone dele. E a louça tá aqui ainda. Por quê? Ele só quer ficar nos meus pés, ó. Ó, vindo já atrás de mim. Aí, olha a louça. Olha a pia ainda como que tá. Ainda não lavei. Aí dei 2 danone nele. Já tomou outro banho. Tá de barriguinha cheia. Limpinho. Fresquinho. Tá calor, gente. Ele fica irritado. Aí, enquanto ele só queria ficar nos... Tomando banho. Enquanto eu deixei ele lá fora tomando banho. Eu aproveitei e dei uma lavada aqui na varanda, ó. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Aí, gente, ó. Dei uma lavada, ó. Dá pra vocês verem, né? Lavei tudo aqui. Lavei tudinho, ó. Tá aquele negócio ali, ó. Em cima da cadeira. Que Vitor vai pegar. Guardar e guardar. Porque foi ele que pegou e botou ali que ele tava lavando o carro. Então, tá bem lavadinho, gente, ó. Tinha um sofá velho ali, né? Como vocês sabem, tirei, já fui fora. Botei ele pra fora, né? Aí, o vizinho lá do fundo pediu. Eu falei pra ele, ó. Tá ruim. Mas, mesmo assim, ele quis. Aí, ele levou. Então, gente, tá lavadinho. Como o Gael queria ficar aqui fora, aproveitei e lavei logo. Então, tá bem limpinho aqui, ó. Bem lavadinho. Tá calor, tá, gente? Tá calor, tá, gente? Tá muito quente. Ele agora sentou aqui. Deixar ele aí. Tá todo branco de talco. Porque ele tá com mais... Ele tá com mais bolinha no corpo. Aí, eu encho ele de talco. Pra poder... Sair, né, gente? As bolinhas. Agora, eu vou tomar uma água. Tô cansada, hein, gente? Vai dar três horas da tarde. Minha louça tá aqui ainda. Vou tomar minha aguinha. Essa garrafinha aqui, gente, é minha mesmo, tá? Eu tenho um monte de garrafinha. Eu tenho uma amiga, Lucinéia, né? Que eu assisto os vídeos dela. Ela também tem um monte de garrafinha no congelador, né? Que ela bota pra congelar e vai bebendo assim, igual eu. Ela agora também virou vovó, gente. A filha dela, Maite. Acho que é Maite. Maite, acho que é esse nome mesmo. Então, gente, ela teve o bebê. Nasceu no dia 10 de setembro. Gael, dia 9. E o neto dela, dia 10 de setembro. Então, gente, ó. Passei o paninho aqui no fogão, pós-almoço. Então, tá limpinho. Agora, eu vou encarar essa pia, enquanto o Gael tá ali quieto. Comendo, gente. Comendo. Acabou de tomar o Danone e tá aqui comendo, ó. Comendo. Deixei ele comendo aí e vou lavar a louça. Gente, ó. Olha onde ele tá sentado. Eu tava lavando louça aqui e ele aqui, ó. Nas minhas pernas, né, Gael? Tá sentadinho pertinho de mim. Aí, gente, ó. Já terminei de lavar a louça. Todinha. Agora, a louça vai ficar aí, escorrendo sozinha, quando secar. Eu guardo, né? Agora, terminei de fazer uma mamadeira com o Gael. Vou dar um leitinho a ele. Vamos mamar, véi. Véi. Vamos lá. Vou lá dar a mamadeira a ele. Então, gente. Agora, deitei aqui pra poder descansar um pouco, porque eu tô cansada. O outro também tá deitado aqui, ó. Mas daqui a pouco levanta. Aí, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Tô aqui, ó. Mendo um biscoitinho de leite. Assistindo TV. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau.